A Fundação de Acessibilidade e Inclusão está promovendo durante toda esta quarta-feira o Fórum Anual da Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades. O evento serve para discutir e apresentar os resultados obtidos pela Fundação em 2016. O Fórum Anual da Política Estadual para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades faz um balanço das ações do ano e discute o plano Todos pela Acessibilidade e Inclusão. Passa pela acessibilidade, toda a visão da acessibilidade urbanística, dos espaços públicos, dos prédios públicos, dos equipamentos públicos. Passa pela educação inclusiva, caminha pela saúde, pela reabilitação, pelo trabalho, pelo esporte. Ou seja, coloca em evidência todas as temáticas que asseguram a acessibilidade e a inclusão como um valor de convivência em sociedade. O Fórum também marca o encerramento das atividades de 2016 da FADERS. Durante todo o ano, a Fundação promoveu visitas a prefeituras e secretarias municipais de 10 regiões do Estado. As visitas serviram para auxiliar os municípios na aplicação de políticas públicas para o setor.